Toda vez que eu tenho algum medo, eu peço ajuda Tenho alguns medos, o maior deles é o de altura Medo, eu tenho medo Quando os meus amigos mostram que não é tão alto Respiro fundo, calculo bem Como será meu salto? Eu desisto, eu desisto, fica pequeno O medo fica pequeno Agora vou pular Um, dois, três